Anura Kumara Dishanayake tomou posse como o décimo presidente do Sri Lanka. Aos 55 anos, Dishanayake concorreu como líder da Coligação Nacional do Poder Popular de tendência marxista nas eleições de sábado. O novo presidente obteve 42,31% dos votos e derrotou 37 outros candidatos. A eleição acontece quase um ano após os intensos tumultos que assolaram a capital do país devido à crescente turbulência económica. Dishanayake tem agora de guiar o Sri Lanka que lida com problemas financeiros e convulsões políticas.